O que o senhor encontrou as melhores informações ao chegar nesse local de crime? Boa tarde Boa tarde Ao chegar no local, alguns populares informaram que o Marcelo tirou a vida de uma pessoa e se o baleia a outra em seguida tirou a sua própria vida inclusive ele está caindo por cima da arma ele se suicidou, está caindo por cima da sua própria arma Pelas informações que o senhor colheu aqui no local, sabe-se quem são essas duas mulheres, a que foi morta e a que foi atingida também? A que ainda se conta com vida é a Luciana Kelly do Santo Gustavo saiu com vida, bastante querida, mas ainda está com vida Sabe o grau de parentesco dele com essas mulheres? Não, não Ele estava na casa com elas duas, estava na discussão entrou a vida de uma que estava morta da casa e a outra saiu com vida Dela também, não tem nem que se caçar, né? Não, não E agora o procedimento, o ITEP já foi acionado? Estamos aguardando o ITEP para fazer os procedimentos legais 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.